Vamos perder, vamos perder, se não está no ponto. Você está me segurando aqui esperando alguém chegar aqui. Ué. Vem, vem caralho, vem caralho, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer o certo. Não vai na frente feito caralho, vai atrás do tanque. Deixa a cura, deixa a cura lá no meio. Deixa no meio, pô. E é isso que eu estou fazendo, só que os caras estão matando logo. Mas tu bota muito na frente, pô. Tu tem que botar um pouquinho fora do círculo, pô. Tu bota dentro do círculo, pô. Tipo, bota... É, eu boto dentro do círculo. Um pouquinho atrás ali. No meio. Eu pego assim, ó. Aí! Aí, já troca os patas, pô. Passe, pô. Passe, passe. E aí, ela caiu, ó. Passe! Passe! Passe, pô. Bota uma cunha em UUH Toma Tô morto já Tô morto já UU 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 NAAAASA Ai caralho Eu me prendi alguma coisa velho Tive 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 Calma Léo, segura ai Faz corte Nossa que Nisa é muito bom Joguei ele Tive Naon Correi Aqui nessa na minha ajuda não É MUITO RUINHA Ela não mata ninguém Ela deve estar negativa já ai Foda Vai caralho, mata a po** do Rei Bola Pega logo os TPS, pô! Fode, só foge! Veja a fúria do Drakken! Veja a fúria do Drakken! Veja a fúria do Drakken! E pra fuder o nosso Travex, Traverox aqui, Lerner! Olha a palma da direita, olha a palma da direita! Durou a guarda aqui do lado, olha! Tô com vocês de lá! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Aonde? 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 Aqui é atrapalhado, né? Avisa! Pelo amor de Deus, Léo! Tu é muito idiota, cara! Parinha aqui, vou jogar água! Léo, ai me deu fúria, Léo! Joguei, 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 joguei! Porra, Léo! Tava do teu lado aí! Tu não jogou perto de mim, Léo! Tava do teu lado aí! Tava do teu lado! Tava do teu lado, porra! Tava do teu lado! Tava do teu lado! Tava do teu lado! Ai, meu Deus! Vá, meu Deus! A fúria do meu lado! Já batei três aqui! Até vou matar o Pipa aqui pra ele aprender! Tô matando pra caralho, vindo o que tá ficando. Tô matando pra caralho, vindo o que tá ficando. Tô matando pra caralho. Caralho! Tonga! Ele está imune! Não vá atrás dele não! Ele está imune, porra! Não vá atrás dele não! Ele acabou a bolida dele! Por isso que matou ele! Rápido! Rápido! Aí! Aí! Atrás! 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 Foi! Ela queria a cura instantânea! Eu joguei a cura lá curando ele! Cura! 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 Porra! Está imune! Ele está imune! Ele está imune! Ele está imune! Olha aí! Tem dois negócios de bomba do Rei Bomba! Ele está em cima do negócio! Eu joguei! Eu joguei! Eu joguei! Meu Deus! Quebra o negócio lá! Nós estamos mais fortes juntos! Veja! Os Drakens estão indo! Boa! Tô indo junto do Leo! Vai Leo! Vai lá, bota, bota tudo isso! Eu estou atendendo as costas aqui, hein? Joguei, joguei, joguei! Aí, Léo, se derrubar ele aí, ó! Vem, vencei! Vem, vencei! Vem, vencei! Coloca o carrinho, olha lá! E, joguei o carrinho! Olha o Hulk aí, ó! Vou pegar as tuas costas! Ele aprendeu a conversar comigo! Milagre! Olha, as tuas costas lá, as tuas costas! Não tem cura, as tuas costas! Eu fico o tempo aqui na testa, né? Eu estou matando o Pipe! Estou crescendo o Pipe! Fui! Daí seu rei amante! Deixa eu ter um lar, amante! Eu quero enrogar aqui, ó! sea que é que você não quer enrogar aqui, ó! Estão nos atendendo os dragões, né? Teve, os dragões são mechados! Diga... Diga, boa calidad! Deve! BOLBA! Está tudo lá! Matou tudo, porra! Porra, caralho! Que pesco, velho! Porra, desse depressa da gente, essa criança não se faz em ciência de nada, não tá? Ela tá matando alguma coisa, vocês tão vendo ela matar? Não, eu só matou um começo agora Eu morri, eu morri, eu morri Voltando Voltando, voltando, voltando Boa, boa, boa Vamos Joguei Joguei Tô fudido, tô fudido aqui, tô fudido aqui Vou fugir, vou fugir, liguei na carga aí Jogamos cura, hein Atrás, Léo, me dá uma cura atrás Tô fudido, tô morrendo, Léo Tô fudido aqui Boa Boa Tô fudido E agora, vou coworkers Tô fudido aqui Tô fudido aqui Tô fudido aqui